Olha, o governo do Tarcísio está sendo muito pilotado pelo Kassab, que inclusive vai ser secretário da Casa Civil. Então, o Kassab está compondo uma base de apoio do governo. Não está um governo restrito aos republicanos ou restrito ao PL. Ele está compondo, ele está abrindo, ele tirou fora o pessoal do PSDB, o PSDB não está participando do governo e está compondo um governo que tem secretários ultraconservadores, tem secretários técnicos e tem secretários da turma do Kassab. Então, como esse governo vai se comportar ao fim e ao cabo, nós ainda não sabemos, nós ainda não temos uma clareza, mas de todo jeito é uma composição bem à direita. Ainda que seja essa mescla, esses três tipos de pessoas, nós ainda não sabemos como ele vai se comportar, mas temos uma certeza, é um governo de direita.